Oh! Caramba! Olha, são degraus demais, hein? Tudo bem, moças? Tudo bem, querida? Se puder, me dá o formulário. Eu já estive aqui. Olha, que porcaria. Tratam a gente como criança, né? Segurando a mão. Nossa, mas você fala muito, hein? Não tô a fim de conversar. Como quiser, princesa. Ai, Jesus de bicicleta, não acredito. Será que… Dá licença, será que dá pra mudar esse canal? É que, olha só, erótico não é muito adequado. Se importa de não fazer isso, por favor. Ah, vai. Tá, tá, tá. Ah! Boa! Você é boa de Quix? Não. Diga. A Guerra da Independência Americana aconteceu durante o reinado de qual rei britânico? Ah, Henrique VIII. De quem é romance em uma cidade... Vai se foder. ...que tem como cenário o extremo oriente da Segunda Guerra Mundial. Porra. Oi, Tis. Ligação do seu pai. Eu tenho... Tenho uma coisa. 200. 100. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. 55. 80. 60. 50. 61. 62. 62. 62. 5. 65. 63. Amém. Amém.